Estamos de volta com mais uma resenha inédita aqui no canal, mas antes de falar sobre o livro dessa semana, eu quero mostrar para vocês, olha só o que está compondo aqui, o cenário, é uma mensagem subliminar aqui atrás, estes são seis livros que estão participando de um sorteio que serve para tentar acelerar a chegada dos 600 mil inscritos e agora a gente falta muito pouco, menos de 2 mil, então se você ainda não está participando do sorteio, eu vou deixar aqui embaixo o formulário para você se inscrever, são seis livros em capa dura, edições luxuosas de clássicos da literatura, você vai saber quais livros são se você acessar aqui embaixo o formulário, e para a gente chegar logo aos 600 mil inscritos, ajuda a indicar o canal, não se esquece de curtir esse vídeo porque isso é muito importante, também é importante você comentar, nem que seja qualquer coisa, dizer assim, estou comentando apenas porque a Isa mandou eu comentar, porque esse tipo de coisa faz o algoritmo pensar que este vídeo está bombando e aí ele vai indicar o vídeo para mais pessoas. O último vídeo que eu publiquei nessa semana, por exemplo, vocês comentaram muito e ele foi muito indicado por aí, ele fez bastante sucesso, foi um vídeo em que eu trouxe o nome de 5 escritoras brasileiras, que na minha opinião foram injustiçadas, durante o seu período de vida, de trabalho, elas até tiveram muito reconhecimento, sucesso comercial, elas venderam livros, algumas venderam centenas de milhares de exemplares, algumas foram publicadas fora do Brasil, algumas foram aceitas na academia brasileira de letras e outras eram idolatradas por gerações de escritores mais jovens, só que todas elas, sem exceção, foram esquecidas. As novas gerações de leitores, elas não é que nem valorizam, é que não sabem que essas escritoras existiram. E, enfim, isso é um apagamento que ocorre, infelizmente, com escritoras com mais frequência do que com escritores. Uma dessas mulheres muito talentosas que já tivemos aqui no Brasil, na primeira metade do século XX, foi Carolina Nabuco. E eu já trouxe pra vocês um outro livro, na verdade, o mais conhecido romance de Carolina Nabuco, que é a sucessora, que foi um livro que protagonizou uma polêmica, até hoje não muito bem esclarecida, sobre um suposto plágio que esse livro teria sofrido na década de 1930. Quando ela publicou em 1934, ela, Carolina Nabuco, que era uma mulher chique, uma mulher educada, uma mulher poliglota, falava idiomas, ela mesma escreveu uma tradução do seu próprio livro, que já estava fazendo sucesso aqui no Brasil, em 1934. E ela enviou, por conta própria, o exemplar traduzido do seu livro pra editores e pra agentes literários dos Estados Unidos e da Inglaterra, na esperança de ver o seu livro publicado fora do Brasil. Ele não foi publicado nesses países, mas, pra surpresa de Carolina, 3, 4 anos depois, saiu um romance de uma escritora inglesa, chamada Daphne de Maurier, chamado Rebeca. No Brasil, chegou como Rebeca uma mulher inesquecível. E os enredos eram muito similares. Depois, parece que ficou mais ou menos claro, que o mesmo agente literário pra quem a Carolina mandou lá na Inglaterra esse livro, o livro traduzido dela, também era agente da Daphne de Maurier. E, segundo biógrafos dessa escritora, ela teria tido acesso ao livro da Carolina. E, talvez, ela tenha pensado, poxa, que história boa, talvez eu possa escrever a minha própria versão dessa história. Enfim, a Daphne depois, ó, vamos ser justos, a escritora sempre negou a cópia, disse que foi uma coincidência e tal. Enfim, nunca deu em nada. Só que a coisa ficou ainda mais chata, porque o livro da Daphne, o Rebeca, foi depois adquirido pelo Alfred Hitchcock, que fez uma adaptação, um filme super icônico no cinema. Enfim, imagina o desgosto de Carolina Nabuco, né, quando ela... Em primeiro lugar, porque ela não viu o livro dela publicado fora do Brasil, que era o que ela queria. E, depois, ela viu no cinema um filme que tinha um enredo que era baseado no livro que tinha copiado o livro dela. Depois, né, décadas mais tarde, no seu livro de memórias, a Carolina até disse que ela foi procurada, na ocasião do lançamento do filme, por advogados da distribuidora do filme, a distribuidora americana de Hollywood, ela foi procurada por advogados, pedindo que ela assinasse um termo, negando que houvesse plágio, admitindo que foi apenas uma coincidência. Diz a Carolina que ofereceram muita grana pra ela e ela recusou. Disse ela, nas suas memórias, que ela recusou. Mas ela também nunca processou ninguém, nunca foi atrás de seus direitos. Sempre se sentiu prejudicada, ela sempre acreditou que tivesse sido plagiada, mas ela nunca fez nada. Algumas pessoas até acham que ela negasse, mas ela tivesse, sim, aceitado a grana. Enfim, olha só o bafão, olha só o escândalo. Mas, enfim, essa é a desvantagem de você viver na periferia do mundo, como é o nosso caso aqui no Brasil. Na periferia da indústria cultural, né? Se tivesse acontecido algum tempo depois, né, talvez houvesse mais repercussão. Como aconteceu com a música do George Ben, que foi plagiada pelo Rod Stewart e ele ganhou o processo. Enfim, houve outros casos de plágio de brasileiros por artistas americanos, ingleses e tal, e a coisa foi corrigida, né? Ou não também, né, porque teve também a música da Adele, né, que dizem que é cópia daquela canção do Martinho da Vila e tal. Não sei no que vai dar nisso aí, não faço a menor ideia. Mas olha só, é uma escritora que tem essa polêmica na biografia dela. É um caso realmente muito interessante, muito fascinante. E esse acabou sendo o seu livro mais conhecido. Quando ele foi republicado pela editora Instante, nesse novo projeto gráfico, esse livro ainda suscitou, assim, uma curiosidade. Porque ele teve todo esse episódio no passado, né, que deixava a história dessa obra mais picante. Agora, o outro romance que a editora Instante publicou, também da obra de Carolina, ele tem uma trajetória um pouco mais comum, né? Ele foi publicado 13 anos depois da sucessora. Ele se chama Chama e Cinzas e ele se passa, portanto, numa década posterior. Eu gostei demais que a editora Instante, ela propôs no projeto gráfico, colocar aqui nas capas, croquis de moda correspondentes a cada uma das décadas. Então, aqui na sucessora nós temos ilustrações de roupas de diversas situações, mais formais, mais informais, mais esportivas, de gala. Da década de 1930, que é quando se sucedem os acontecimentos dessa história. E aqui no Chama e Cinzas a gente tem a moda da década de 1940. Inclusive, foi uma coisa muito interessante. Eu não tenho avós vivos, mas a avó do meu namorado é viva, ela tem mais de 90 anos. E quando eu mostrei pra ela essa capa, ela tinha cerca de 20 anos de idade na década de 40. Ela ficou um pouco hipnotizada, assim. Ela viu as roupas e ela comentou sobre cada uma dessas roupas. Ela dizia, olha, eu tinha um vestido parecido com esse, esse tipo de sobretudo a gente fazia. Eu tinha uma saia desse tipo também. Enfim, foi uma coisa que acendeu, assim, algumas lâmpadas da memória dela. Dona Isabel, uma fofa. Fiquei um tempinho conversando com ela sobre essas roupas aqui. Então, só a ilustração de capa já me rendeu boas histórias, né? E a volta no tempo também aconteceu, evidentemente, quando eu fui ler o romance. Chame Cinzas também traz uma protagonista forte, feminina. O nome dela é Nika. E ela, a Nika, ela é daquele tipo de mulher que... Sabe quando você tem muitas irmãs e todas as suas irmãs são bonitas e charmosas e você é a irmã menos bonita, porém inteligente? Ela deu o azar, né? De nascer nessa condição, né? Ela não tinha lá grande beleza, mas Nika tinha um senso prático, uma inteligência, uma visão estratégica da vida superior à das suas irmãs. E elas eram em quatro filhas de um homem viúvo, né? Elas tinham perdido a mãe. E esse homem, o Álvaro, era uma pessoa de família importante, né? Na sociedade carioca, só que ele tinha levado a família à falência total e completa por causa do vício no jogo. Porque o cara era todo enrolado, todo trambiqueiro, um amor de pessoa, como normalmente são, né? Estes pais mais irresponsáveis. Só que um desastre pra criar a família. Então, as filhas praticamente tinham que cuidar do sustento do pai, né? E todas elas tinham muito claro pra si que elas até tinham um certo trânsito na sociedade carioca por causa do prestígio do nome da família, mas todas entendiam que elas não tinham onde cair mortas e todas elas tinham que fazer bons casamentos para sobreviver. E Nika é aquela que tem a consciência mais clara disso. A consciência de que ela talvez não seja a mais bela e charmosa, mas que ela pode se embelezar o suficiente, ela pode ser coquete o suficiente, ela pode ser faceira, ser doce, ser charmosa o suficiente pra conseguir conquistar um bom casamento. Nika é estratégica e Nika vai conseguir fazer um excelente casamento. Não vou dizer aqui o que é. Até tá escrito aqui no texto da contracapa, mas eu não li antes de ler o romance e quando isso aconteceu no meio da história eu fiquei mais surpresa. Então, eu não vou contar pra vocês com quem Nika se casará. Mas o ponto é que a história não acaba depois do casamento de Nika. Depois que ela faz esse casamento super vantajoso, a história ainda caminha bastante e a gente vai ver os meandros da sociedade carioca de acordo com o ponto de vista dos poderosos, daqueles que têm influência no governo, daqueles que são seus inimigos políticos e Nika vai ficar no meio de uma série de interesses conflitantes envolvendo grandes empresas, envolvendo bancos, envolvendo licitações, envolvendo, enfim, uma série de questões empresariais sofisticadas. Embora essa seja uma obra que depois tenha sido adaptada para uma novela, uma novela das seis, meio boboca pelo que eu li na sinopse, se chama Bambolê a novela. Olha só que título boboca, né? Apesar de tudo isso, não é um dramalhão romântico adocicado, não é uma história típica de novela, não é um folhetim. O Chame Cinza tem a mesma característica da sucessora, ele é um livro sóbrio, é um livro elegante, moderno, ele não é dado a sentimentalismos, e ele mostra, assim, essa mulher inteligente que também tem suas fraquezas, que também tem ali as suas limitações pela condição feminina. Na década de 40, ela era inteligente, ela era ambiciosa, mas ela não podia quase nada naquela sociedade. Então, é uma obra que mostra uma evolução de costumes no Brasil, mulheres que começavam a ficar um pouco mais independentes, mas que ainda estavam muito submetidas a uma ordem de mundo patriarcal. É um romance de costumes e é um romance inteligente, um romance que a gente lê, assim, com muito gosto, muito prazer. Os primeiros capítulos até vão um pouquinho mais devagar, mas, de repente, a história engrena e a gente vê toda uma série de relações, uma série de interesses, de pessoas invejosas, de pessoas maledicentes, e a gente vai vendo a trama se construindo de forma interessante. Nika, por fazer esse casamento vantajoso, que eu não vou dizer com quem é, Nika acaba assumindo, assim, uma posição na sociedade que eu normalmente desprezaria, que é a posição de uma socialite, de uma mulher muito rica, de uma mulher que se cobre de joias e de peles, normalmente é uma pessoa insuportável. E a Carolina constrói a coisa de tal forma que Nika continua sendo uma pessoa interessante, uma pessoa por quem a gente quer torcer, embora não o tempo todo. Às vezes eu fico torcendo também pra que ela... pra que não dê muito certo também os planos do marido dela e que ela não continue assim, tão por cima da carne seca, né? Passando por cima dos outros, que é o que ela se tornou. Enfim, tem que ler a história, ela é muito interessante. Essas duas edições, portanto, elas são relançamentos da editora Instante, que fez um trabalho muito, muito, muito bonito. É uma pena que Carolina não tenha, até onde eu sei, outros romances. Ela publicou muitas outras coisas, mas ela publicou livros de não-ficção, biografias. Ela depois teve uma longa carreira, Carolina, como tradutora, crítica literária. Parece que estes foram os seus romances mesmo, então não veremos novas edições, até onde eu sei, neste projeto gráfico. Então aproveite. Eles estavam esgotados nas livrarias brasileiras desde a década de 80, então... Por que a gente deixa isso acontecer, né? São romances ótimos, escritos por uma escritora competente, que teve sucesso comercial, que teve suas obras adaptadas depois... Bom, no caso da Sucessora, não foi mais que adaptada, ela foi plagiada e depois virou filme, né? Mas, enfim, são obras com histórias e enredos interessantes, envolventes. Por que as editoras deixam esses livros esgotarem, não fazem novas edições? Enfim, são lógicas de mercado que, enfim, tem a sua explicação, mas eu fico chateada. É por isso que a obra de Carolina Nabuca acaba sendo esquecida. E também tem grande responsabilidade sobre esse esquecimento àqueles que cuidam dos conteúdos programáticos das escolas, dos colégios, dos vestibulares, porque nós estudamos escritores que foram contemporâneos à Carolina, como, sei lá, o Lima Barreto, né? A Carolina nasceu no fim, em 1890, no fim do século XIX. Então ela foi contemporânea de Lima Barreto, digamos. Foi contemporânea de Euclides da Cunha. E a obra dela, embora tenha qualidades literárias, ela não é estudada na escola, ela não é mencionada como uma representante do modernismo brasileiro, porque é, mas não é mencionada. Enfim, aqueles que cuidam dos conteúdos que a gente estuda na escola também se esquecem de prestigiar escritoras brasileiras que tiveram sucesso. Parece que as mulheres só entram no conteúdo do que a gente estuda na escola depois de Clarice Lispector, depois de Cecília Meirelles, enfim, são muito poucas as mulheres que entram, né? Poucas furam esse ambiente absurdamente masculino, né? Das academias, dos vestibulares, enfim, essa é a impressão que eu tenho. Mas eu tô me desviando um pouquinho do meu assunto. Eu vou encerrar esse vídeo de hoje colocando aqui embaixo na descrição os links pra vocês comprarem esses dois romances na Amazon. E depois eu quero a opinião de vocês. Se você leu A Sucessora, depois da minha resenha, coloca aqui embaixo a sua opinião. eu quero saber se você gostou. E dê uma chance também para o Chama e Cinzas. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um beijo pra todo mundo, beijo pros padrinhos e pras madrinhas. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!